Senhor Presidente, senhores vereadores, imprensa, escrita e falada, internautas, quero que também cumprimentar o nosso gerente da Coppel, o da Eva Schiore, que hoje nos prestigia com a presença. Uma boa noite a todos. Eu gostaria de falar do projeto executivo 02-2015, que fala da regularização fundial do interesse social, que é um projeto bem importante, que na verdade nós temos hoje muitos loteamentos, muitos locais sem a regularização. Inclusive estivemos em uma reunião muito movimentada, uma reunião bem proveitosa na Escola Oficina, na sexta-feira, onde lá esteve mais de 300 pessoas, que foi tratado da regularização fundiária do loteamento Mazureste, do conhecido Serrajão, que é uma luta antiga, daquele povo lá, que espera que realmente saia a regularização, que tenha essa escritura. E não é só esse loteamento. Eu sempre digo que o meu bairro é 60% de irregular. E é uma luta para regularizar. Teve lá o governador Carlos Bruno nessa reunião também, foi uma reunião muito proveitosa. Nós temos ali as casas do Mazureste, são mais de 20 casas que precisam da regularização. Tem o conjunto União, que se chama as casas do Bispo, mais de 50 casas, que o pessoal não tem escritura. Quase toda a libeira precisa dessa regularização, porque o pessoal tem as suas casas, moram ali há mais de 30 anos e não conseguem ter esse documento de posse, que seria a escritura. Então, esse projeto da entrada agora na casa vai dar condições que o Executivo, a Companhia da Habitação, a SEAB, possa regularizar. Não só essa região sul, que eu sempre digo que é 60% irregular, como outras áreas também. Eu até lamento que não poderia fazer uma pergunta para o nosso chefe da Coapar, que na época que foi criada a Vila Coradim, que foi 50 casas da Coapar, era para ceder essas casas para o pessoal que mora atrás do Miguel Forte e ali atrás da Escola Bernardina, que as enchentes de 5 metros, 5 metros e meio, já está pegando água. E na época, não que não mereçam, mas foi tirado todo o pessoal da Ribeirinha, levado lá para a Vila Coradim, e o pessoal dessa área, que estava numa expectativa muito grande, estão frustrados, esperando uma oportunidade até de ficar na região sul. Não ir lá para o Oste 1, Oste 2, ou para o São Sebastião, ou para o Bom Jesus. Porque como o meu próprio chefe da Coapar falou, tem ali o pessoal nas escolas, na creche, os trabalhadores, a maior parte das empresas estão ali na região, então realmente dificulta hoje tirar uma família lá do Rio da Areia, da Limeira, ou do próprio São Gabriel, para ir lá para o São Sebastião, por exemplo. Eu tenho que perguntar para ele se nessas 118 casas do bairro São Gabriel, ele vai contemplar essas famílias que estão com essa expectativa que vai sobrar algumas casas. Mas isso eu vou fazer uma pergunta para ele mais oportunamente, e espero que esse pessoal seja encaminhado para fazer as suas inscrições, porque, na verdade, só na via João Rolão não tem 118 famílias, vai sobrar bastante casas, vamos dizer assim. Então, o que ele tem é prestigiar esse pessoal, contemple esse pessoal mais da região sul, como o próprio vereador Mário falou, é muito desconfortável o pessoal sair da região sul, eles não querem sair dali para ir lá para o outro lado, para o São Sebastião, não vão construir mais de 600 casas. Então, até lamento, presidente, que não poderia fazer essa pergunta, quanto mais oportunamente a gente vai ter essa oportunidade de fazer essas perguntas. E seria isso daí. Obrigado.